MÚSICA 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 Bote pra gerar meu filho que eu tô precisando de açúcar bote pra andar, bota pra andar bota na marcha de fazer de fute que eu descarrego hoje nem que seja sete horas da noite agora tu tem que chegar menos cinco horas bota pra andar meu cunhado Tchau, tchau.